Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje é um vídeo super rápido que eu vou mostrar como que faz a formatação do seu pendrive de uma maneira rápida e eficiente utilizando o Windows, tá? Pra isso eu vou utilizar o Windows 11, mas o procedimento também é igual nas outras versões do Windows, ok? Então vamos lá, conecta o pendrive que você quer formatar, então o pendrive já tá conectado aqui no meu computador, beleza? Eu já conectei o pendrive, agora eu vou no explorador de arquivos, vai acompanhando com o cursor do meu mouse, clica no explorador de arquivos, aqui embaixo pessoal, você vai abaixando essa barrinha de rolagem até você achar este computador, ok? E aqui você vai achar o seu pendrive, o meu pendrive no caso é esse daqui, eu reconheço pelo tamanho dele, tá? E também é porque eu não tenho mais nada conectado, né? Então o C2. é o meu sistema operacional, o C2. é o nosso sistema, então o que sobrou aqui é o meu pendrive. Então você verifica se é o seu pendrive mesmo, pode abrir ele pra dar uma olhadinha, ver se o tamanho bate certinho, você pode até desconectar e conectar pra ter certeza, pra você não formatar nada errado. Então você acha o seu pendrive aqui, ok? Aí com o botão direito do mouse, você clica em cima dele, beleza? Aí vai aparecer aqui no Windows 11, pessoal, já aparece a opção de formatar, beleza? Então você vai clicar aqui em formatar. Se você estiver utilizando outra versão do Windows, Windows 10, Windows 7, você dá uma procurada aqui em propriedades, ó. Pode ser que apareça em outro lugarzinho, ok? Então, por exemplo, propriedades pode ser que apareça aqui nas abinhas pra formatar. No Windows 11, é só clicar com o botão direito do mouse, já aparece pra formatar. Você clica em formatar, vai aparecer a janelinha de formatação. Entendeu? Você tem que encontrar essa janelinha aqui. Aí, lembrando que esse processo vai apagar tudo que tem no pendrive, tá? Então se tiver alguma coisa importante, dá uma olhadinha antes, tira, beleza? Beleza? E aqui, pessoal, no Windows, a gente sempre costuma deixar NTFS, que é o melhor aí, né, sistema de arquivos pro Windows 11, pro Windows 10, ok? Então a gente vai deixar o NTFS mesmo. Aqui a gente pode colocar o nome, né, porque às vezes tá num nome estranho no seu pendrive. Então coloca aí o seu nome, o nome do pendrive, ó. Pendrive. Isso aqui é opcional, tá? Mas facilita a identificação. Aí quando você conectar o pendrive, você já vai saber que é o pendrive. Deixa na formatação rápida mesmo, clica em iniciar. Vai dar uma confirmação aqui, falando que vai apagar tudo que tem no seu pendrive, tá? E dá ok. Aguarda um tempinho, não demora, tá, pessoal? É um processo super rápido. Por isso que chama formatação rápida aqui embaixo. Então pode ficar tranquilo, que é rápido, ó. Tá vendo? Clicou em ok. Pronto. Agora vou fechar aqui, ó. Já saiu aquele nome estranho, ficou pendrive. E já tá completamente vazio, tudo certinho, ó. Tá vendo? Pronto pra usar. Ou pra entregar pra alguém, dar pra alguém de presente aí. Enfim, você já formatou o seu pendrive. Então agora ele tá vazio, tá com o nome certinho, pronto para o uso. Ok? Então, vídeo super rápido. Se inscreva no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Um forte abraço. Falou!